Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Samanta e vocês estão no canal Plantinhas da Sá. Sejam todos muito bem-vindos e pra você que ainda não é inscrito, bora lá escrever. Vem fazer parte do Plantinhas da Sá. Meus amores, olha como que está linda a minha carriola de suculentas, né? De apenas gibifloras, todas lindas, maravilhosas. Olha que coisa mais linda. Gente, olha o tamanho que está essa aqui. Minha mão, ó, é pequena. Minha mão é pequena. Olha o tamanho que ela está. Olha essa maravilhosa aqui. Pra quem acompanha o canal bonitinho aqui, viu o vídeo de replante dessa carriola. Tem um bom tempo já, se não tiver um ano, tem uns 10 meses nessa faixa, sim. E hoje eu estou aqui fazendo o vídeo pra compartilhar com vocês, atualizar. Pra vocês verem como que ela se desenvolveu muito mais que bem, né? Tá maravilhoso, né? Só aqui, ó, que não quis ir muito pra frente aquela ali. Mas fora isso, tá tudo tranquilo. Ah, e lembrando também que tinha uma aí no meio, que acabou morrendo. Eu não me lembro qual que é. A Barombolt. Eu tinha uma outra Barombolt e acabou morrendo. Mas fora isso, todos os restantes estão muito bem. E também não é só pra atualizar o vídeo. E sim pra estar retirando mudas que algumas me deram. Então, tudo se desenvolvendo bem. Eu vou retirar. Mudar, sabe por que você não deixa aí? Gente, eu vou retirar porque tá bem sufocadinha, ó. Pode ser que tenha até um pouquinho de... Querendo dar pontinha de coxonilha. Porque estão bem abafadas e acaba perdendo a plantinha. Olha lá. Vocês estão vendo? Ela tá bem sufocada. É dessa maravilhosa aqui. Então, elas estão caçando um lugar pra se desenvolver e não consegue. Então, eu vou retirar todas as mudinhas que estão aqui. Não são muitas, tá? Mas o que tiver, eu vou retirar. Qual é a nome daquela lá? Aquela é a... Ui! A Black Tie tem muda. Essa aqui eu acho que é a Bordas Rúpras ou é a Bombastic? Ah, é a Bombastic. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Ai, que as que eu furia... Ó, essa daqui é a Bombastic, tá bom? Essa é a Bombastic. A Tequila, eu não sei se tem. Essa aqui é a Tequila, tá, gente? Olha como que é linda as ondinhas da Tequila. Ela é bem crespinha, bem bonita. Gente, elas estão muito firmes mesmo. Tá bem legal. Mas eu acho que ela não tem mudas, tá? Deixa eu conferir aqui embaixo dela. Aproveitar, já retirar folhinhas, ó. Velhas. Tem que retirar. Vira e mexe eu retiro, né? Mas tem que tirar sempre que possível, né? Sempre que tiver... Ó, já tem mais. Tá soltando muda. Eu não acredito que a Tequila tá soltando muda. Só não sei se tá boa pra retirar. Ó, o sol tá vindo. Olha lá o meu tripé pra não trabalhar aqui. Olha, gente, que coisa mais linda. Essa carrinha, ela tava em outro ambiente. Aqui na frente de casa mesmo. Só que tava em outro ambiente. Aí eu trouxe mais pra cá. Ó. Tirar folhas velhas já. E eu vou mostrar pra vocês o bebê dela. Olha que coisa mais linda, mamãe. Ai, o sol tá trabalhando. Olha lá, gente. Bebê de Tequila. Olha que coisa mais linda. A Black Tie tem, só que tá do outro lado. Essa daqui, que é a Midway, não tem neném. Mas olha como que ela tá linda. Maravilhosa. Tá muito perfeita. Não tá mesmo, gente? Olha. Vou tirar essa folhinha aqui. Vê se tá boa pra tirar. Que tá bem velhinha já. Não, tá durinha lá no caule dela. Essa aqui é a Midway, tá, gente? Pra quem não conhece, ó. Olha como que é linda. Olha como que é perfeita. Maravilhosa, não é mesmo? E deixa eu ver essa outra aqui. Essa daqui, esqueci o nome dela. É a Red Explose. A Red Explose tá com uma muda só. Lá embaixo dela. Vou retirar também. A Red Explose e a Bomba, acho que é uma das que estão maiores aqui. Nessa carriola. Como que se desenvolveram? Essa daqui, acho que é a Lady Gaga, ó. Lady Gaga. Essa é maravilhosa aqui. Tá me parecendo um pouco a Monalisa, mas não é não. Quando é novinha, né? A Lady Gaga nunca ficou grandona pra mim. Nunca tive. E essa aqui é uma híbrida que eu tinha feito troca com a minha prima Michelle. Ela, como é que eu falo? Ela queria, não tinha da pálida, ela queria. Aí ela me deu essa. Só que ela não sabe a ideia, né? Ela comprou essa identificação. Mas pra mim, não importa. Olha como que é linda. Maravilhosa. Muito grande também, tá? Muito grande mesmo. E eu vou retirar aqui as mudas e vou mostrar pra vocês verem, tá bom? Mas olha, gente, sozinho batendo. Super legal, né? Bem bacana mesmo. Aqui tá um terrão vermelho que teve que fazer uma fossa nova. Rapaz, você pensa em um terrão vermelho bravo. Isso porque não choveu ainda, né? Aí tá um poeirão. Mas também quando chover vai virar um lamaceiro. Mas olha que coisa mais linda. E eu vou tá retirando as mudas. Ah, lembrando que essa daqui é a blush. Gente, faltou pouco pra eu perder ela, tá? Mas faltou pouco mesmo. Porque ela soltou uma haste floral. Foi soltando uma haste floral. Foi soltando uma haste floral. Por pouco. E foi quase que no miolo dela. Aí eu falei, ah, ainda bem. Não é no miolo dela. Tá tudo certo, tudo maravilhoso. E aí eu tô tranquila. Quando o piscinante tinha dado uma treco. Ela voltou com a haste floral central de novo. Mas assim, gente. Foi muito próximo. Ela quase que partiu o Goiás. Graças a Deus ela tá aqui. Pra continuar me trazendo alegria. Porque eu não tinha nenhuma muda dela ainda. E eu acredito que ainda não temos. Não temos mesmo. Então, sem enrolação. Vamos retirar as mudinhas dela aqui. Vou pegar uma caneta pra marcar. Pra não perder a identificação das plantas, né? E olha que coisa linda que está. A minha farriola. Perfeita. Gente, é tudo muito simples, tá? Meus amores. Eu só vou tá retirando elas pra descansar. Não vou nem fazer replante delas hoje. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é as mudas. Gente, a muda dela foi bem... Meu Deus, que coisa linda. Vou retirar aqui. E vou deixar o troncinho dela pra ver que brota mais. Né? Tá bem estiolada. Olha, gente. Nossa, como que tá estiolada. Vou mostrar pra vocês verem aqui. Ó, já cortei uma. Isso aqui é da Bombastik, tá? Olha que coisa linda de muda. Muito bonita, né? Linda, linda, linda. Vamos retirar. Ó, cortei aqui. E ainda sobrou caule. Lá embaixo dessa daqui, tá? Sobrou bastante. Ela tava bem compridona mesmo. Elas estavam procurando luz, né? E não era o que ela estava tendo. Vou colocar aqui por cima por enquanto. Tem mais uma dela aqui. Já vou retirar, fazer a limpeza delas também, gente. Tá bem fininha de sujeira. Segurar aqui embaixo. A imagem tá boa pra vocês, tá? Né? Outra bebê de Bombastik. Ó, bem bonita também. Bem desenvolvido. Minha esposa tinha molhada aqui. Mas não molhou muito, não. Mais as folhas dela. Eu acho, gente, que é aqui na Bombastik já não tem mais. Deixa eu colocar a faquinha aqui. Ó, retirar a folha azelha. Já vou dar uma limpada na Bombastik já. Pra evitar de acumular folhinhas azelhas nela. Olha. Descobre mais. Olha o tanto de folha velha. Descobre mais aqui embaixo também. Bem aqui embaixo dela. Ai, vou cair aqui pra trás. Tá firme essa aqui ainda? É da Bombastik só tem essas duas mudas mesmo. E eu vou mostrar pra vocês depois como ficou o caulezinho lá, tá? Com o bebezinho. Vamos ver se tem aqui na híbrida. Que eu ganhei da minha prima Michelle, né? Da troquinha que fizemos. Nessa daqui, ó. Vamos ver se tem, tá? Deixa eu colocar a câmera aqui. Não sei se vai dar legal pra vocês verem. Peraí. Vamos ver aqui agora. Acho que a imagem ficou boa. Vamos ver essa outra aqui pra tá retirando. Essa aqui eu acho que tem bastante, hein? Tô com medo de quebrar as folhas dela. Nossa, aqui tem bem legal uma muda. Ó, deixa eu tirar aqui. Já tava esquecendo. Não posso esquecer de marcar o nome daqui, ó. Isso aqui é uma híbrida. Ó. Opa, tô mostrando. E uma híbrida da grandona da minha prima Michelle. Vamos ver se tem mais. Duas híbridas da minha prima Michelle. Opa, eu tô achando que tô mostrando. Duas híbridas da minha prima Michelle. Ó, que bonita essa também. Bem legal. Colocar aqui por enquanto. Deixa eu ver se tem mais embaixo dela aqui. Ai, tem mais uma bem aqui, gente. Deixa eu tentar pegar pra vocês. Vê. Nossa, o mosquitinho picou. Eu passei repelente, mas já foi tarde demais. Tá borrachudinha. Despeca doído. Tá mudinha aqui, bem miúda. Vou tirar as duas. Tá bem miudinha. Muito fraquinha, mas eu vou tirar. Vou tentar salvar elas. Foram um pote pequeno, né? Ó. Que coisa mais bonitinha. Duas pituquinhas, ó. De híbrida da minha prima Michelle. Duas pituquinhas. Ó, coisa mais linda. Uma gracinha, né? Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma da híbrida. E tá saindo mais, gente. Só que eu não vou mexer, não. Que tá bem assim, no caule ainda, né? Eu vou marcar o nome delas já. Até nessa daqui da bombástica. Porque senão acaba perdendo a identificação. Depois acaba esquecendo. Vou marcar aqui pra vocês verem. Porque senão... Pra identificar, depois a gente esquece. Né? Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui e já mostrei. Bom, gente. Vocês tão vendo lá? Tá tudo marcadinho no verso da folha. Essa aqui que é só uma híbrida. Eu coloquei HB, tá bom? É uma híbrida. A bombástica, eu já coloquei o nome delas. Só as menorzinhas que eu vou saber que já é da bombástica, né? E não tem nem como colocar direito nelas, coitada. Tão pequenininha que é. Então, eu vou tá colocando... Cortando as demais aqui agora, né? O que tiver. E identificar elas. Agora, a gente vai tentar... Eu vou tentar arrancar aqui da tequila. Tá bem aqui embaixo pra vocês verem. A modinha dela. Da tequila, eu não tenho nenhuma também. Nenhuma bebê. Agora eu tenho... Deixa eu mostrar pra vocês verem. Tequila, eu comprei de fora ela, tá, gente? Não é daqui da minha cidade. Eu já tinha comprado quando encontrei ela. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Prontinho, meus amores. Ó, cortadinha. Muito linda, né? Maravilhosa. Perfeita. Achei a coisa mais linda ela. É a tequila. Bebezinha da tequila. Tá começando as ondulações dela já. Coisa mais linda. Não tinha nenhuma bebezinha da tequila ainda. É a primeira vez que a gente solta mudinhas. Aproveitar já. Aproveitar já, gente. E retirar as folhinhas velhas, né? Tá fazendo a limpeza, ó. Bastante folhinhas velhas. Muita folhinha velha. Tem que retirar. Senão ela esconde insetos indesejáveis. Praguinhas, né? Que a gente pode causar a perda das nossas plantinhas, ó. Mais folhinha velha. Seca, né? E aqui eu acho que também tem muda na... Como chama dela? Na... Na... Black Tie, né? Na Black Tie tem uma mudinha também. Bom, gente. Agora eu vou estar retirando muda da Black Tie. Tá bom? Pra vocês verem. Peraí. Vamos retirar a mudinha dela aqui. Ela tá bem aqui embaixo. Bem pequenininha. Bem pequenininha. E tá querendo sair outra também. Deixa eu tirar a folhinha velha que tá atrapalhando. Ó, pra vocês verem mais folhinha velha. Ó, mais folhinha velha. E vamos tirar a mudinha. Mais pequenininha, mamãe. Mas já tá bom, já. Vou mostrar pra vocês. Olha. Que coisinha bonita. Opa. Olha que coisinha mais linda. Linda, 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 linda. Essa aqui é da Tequila. Opa, meu Deus. Essa aqui, eu já tava esquecendo. Essa daqui é da... Black Tie, tá bom? Eu já vou identificar, gente, que tá querendo fugir da minha cabeça. Já, tá? Deixa eu marcar o nomezinho dela aqui. Black Tie. Bom, gente. Já identifiquei a Tequila e a Black Tie, tá? Ó, tá tudo identificado já pra não perder a ideia. Aí quando eu for replantar ela, eu já coloco na plaquinha delas o nome dela pra não perder a identificação. Tá tudo aqui em cima. Agora eu vou ver se essa aqui tem muda. Essa aqui de cima, ó. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Agora eu vou tirar a muda dessa daqui, que essa aqui é a Red Explosion, tá? Ela não tá estressadona ainda, mas eu vou retirar as mudinhas dela aqui. Bem legal. É bem bonita ela. Já vou tirar essa hacha floral dela, que eu não quero também, não. Já vou retirar a hacha floral dela. Deixa eu tirar a muda aqui. A próxima muda tá bem sem vergonha. É uma mudinha só. Mas eu já vou retirar. Pronto. Bom, gente. Eu acho que é só isso de muda. Tá de bom tamanho. Não vou reclamar, não. Ó, que coisa mais linda. Essa aqui é a mudinha da Red Explosion. Bem mirradinha, mas tá bom. Tô retirando... Eu até risquei aqui pra você pegar a caneta. Gente, tô retirando essa mudinha aqui desse tamanho. Porque não tem... Tipo assim, tem espaço ali embaixo pra ela crescer, mas não tem luz o suficiente. Ó, já tá saindo a raizinha nela, ó. Bem aqui. E aí, tipo assim, gente. Não tem luz o suficiente. Ela vai começar a crescer fraca. Elas tão bem... É xoxinha algumas, né? E não tem sol o suficiente. Então é por isso que eu tô retirando algumas antes do tempo. Tá? Eu vou terminar de limpar elas aqui. E mostrar uma por uma bem detalhadamente pra vocês. Veja como que é linda essas suculentas. Gente, olha como que é linda essa black tie. Olha as folhas dela. Gente, olha. É muito linda. Maravilhosa. A Red Explosion também. É um espetáculo de suculenta. Olha como que é perfeitona. Muito linda. A minha Midway. Sem comentários. Olha aqui, ó. A pruinha que ela tem nela, ó. E eu destruí-lo. Não dá nada, não. Mas é linda a Midway, né? Não estão estressadas essas daqui. As do fundo estão mais estressadas. As que estão no vaso solitário, tá? Ó. Folhinhas velhas. Essa aqui eu não tenho identificação. Eu acredito que pode ser uma... Ah, esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Mas tem uma que eu tenho aqui. Eu acredito que seja dela. Que veio da Jalminha sem identificação. Mas tudo bem. Vou tirar essa arte floral que tá aqui. É bem fininha que tá essa aqui. Então eu já vou retirar assim mesmo. Ó. Retirei a arte floral dela. Não, quero não, gente. Pra ficar sufocando... Gastando energia da planta não compensa. Essa maravilhosa aqui não tem muda ainda, tá? Que é a blush. Opa. E é só, gente. Tentei uma mudinha de... Praguinha de arantra ali no fundo. Ó. Vou retirando. E... É assim, ó. Vou mostrar pra vocês quantas que eu tirei. Certinho pra vocês verem. Vão contar comigo? Vamos lá. Uma muda. Duas mudas. Três mudas. Quatro mudas. Cinco mudas. Opa. Cinco mudas. Seis mudas. Sete mudas. Oito mudas. Caiu uma aqui embaixo. Gente, eu retirei nove mudas de suculentas, tá? Aqui da carriola. Retirei pra não sufocar... Pra poder se desenvolver, né, gente? Porque ali embaixo elas acabam ficando sufocadas. Fica feio. Né? Mas olha que coisa mais linda que ficou a minha carriola. Vou tirar as mudinhas daqui agora. Vou mostrar melhor pra vocês daqui o restante, né? Acho que eu já mostrei no começo do vídeo, mas eu gosto de sempre estar compartilhando com vocês os detalhes delas. Olha como que é linda, gente. Essa aqui é perfeita. Essa também é perfeita. Ó, tá saindo outra, acho dela. Essa aqui é outra maravilhosa também. A pata da minha filha ali. Olha que bonitinha. Uma graça. Doida pra comer minhas plantas. Doida, 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 doida. E, gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o joinha. Comentem, compartilhem com os amigos. Pra ajudar o Plantinhas da Sá a crescer. O seu joinha é muito importante aqui pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade, tá, gente? Vídeo de coração pra vocês. Ah, antes que eu esqueça, ó. Tá vendo? Ali é dessa daqui. Das mudas grandonas que eu tirei de bombar. Eu deixei o galinho. Vai que brota ali também, né? Vai que. Tudo pode. Fiquem todos com Deus, meus amores. Beijos e tchau, tchau da Sá.